O que é que é que ela vai embora? O que é que ela vai embora? Sejam os cachorros que me escutam O que é que ela vai andar aqui? O que é que ela vai embora? Oi? Não. Você vai ter que comparecer com o... O erro. Você vai fazer gravação não hoje? Qual? Não tem. Bom dia. Bom dia.